Nicole, a Polícia Militar foi informada de que na descida do Pedregal havia um corpo de um homem dentro de um veículo com várias perfurações. As equipes da Polícia Militar constataram que o corpo no interior desse veículo tratava-se de H. Menon Gomes da Silva, de 64 anos de idade. Começamos a escolher informações no local e em compartilhamento de informações com o 19º Batalhão, 15º CRPM e G.I.H. Novo Gama, iniciamos diligências e conseguimos localizar e prender o autor desse crime no Jardim Gá, em Lusiana. Equipes de Rotam iniciaram então as diligências. Com informações, eles conseguiram chegar até o Parque Estrela d'Alva, onde eles prenderam Lucas Ferreira, de 20 anos de idade, suspeito de ser o autor desse crime de homicídio. Durante a confissão para a equipe de Rotam, ele alegou que estava com a vítima ontem, andando pela cidade, e a vítima em certo momento começou a mostrar fotos de mulheres, da intimidade deles, que ele estava mantendo relações, inclusive adolescentes. E revoltado com essa situação, ele praticou o homicídio. De acordo com os militares, eles encontraram em poder do Lucas a carteira e também o telefone celular que pertenciam à vítima. A arma utilizada do crime não foi localizada pela polícia militar. No local também foram encontrados vestes com mancha de sangue, bem como o celular da vítima. A polícia civil compareceu a esse local, percebeu esta relação com o fato criminoso e solicitou a perícia com o fim de analisar esse local relacionado com o crime. Em pesquisa inicial no nosso sistema, não foi encontrado nenhum registro de ocorrência em desfavor, tanto da vítima quanto do autor. Nicole, câmeras de segurança mostram o exato momento em que Lucas Ferreira chega conduzindo o veículo da vítima no local do crime. Nesse momento, a vítima já estava amarrada de acordo com a versão apresentada por Lucas. Ali ele abandona o corpo da vítima e foge logo em seguida em direção ao Jardim Gá, local onde ele foi preso. Em nenhum momento o Lucas hesitou ali em negar o que tinha feito de fato. A todo momento ele falou, doutor, eu cometi e eu estou aqui para confessar, explicar de fato o que aconteceu. E ele fez a confissão, foi gravado, enfim, já está no processo. Provavelmente amanhã a audiência de custódia dele. Os dois tinham algum tipo de desavença, doutor? Inicialmente, não. O que ficou apurado ali é que desavença, não. Em nenhum momento eu verifiquei isso, tanto conversando com o acusado, quanto o depoimento dele ali para o delegado de polícia. Em algum momento ele demonstra arrependimento, doutor? Sim, o Lucas demonstra arrependimento. Inclusive, eles eram amigos de longa data. Ele costuma até dizer que ele era tio dele, né? Então ele expressa, assim, arrependimento. Segundo informações apuradas, o Lucas disse que trabalha em Taguatinga, em uma rede de fast food. Após o serviço, ele saiu com o Agamenon. Inicialmente, eles se encontraram em Valparaíso, rodaram bastante e já na madrugada, ali por volta das quatro, quatro e meia da manhã, o Lucas disse que foi quando ele viu essas imagens no celular do Agamenon. O Lucas, que estava dirigindo o carro da vítima, ele teve esse ataque de raiva e passou a manhã uma corda que tinha no interior do veículo, de acordo com ele, dirigindo, ele conseguiu amarrar as mãos da vítima. A vítima argumentou com ele para que ele não contasse nada para ninguém e ainda, segundo relatos, ele teria até mesmo oferecido cinco mil reais para que o Lucas ficasse calado e deixasse ele ir embora sem ter o menor problema. Foi quando, então, ele, com a vítima amarrada no banco do carona, desceriu vários golpes, abandona o veículo e foge em direção ao Jardim Gá. Lucas teve a prisão ratificada pela prática do crime de homicídio. Se condenado, pode pegar a pena de 12 a 30 anos de prisão. Após isso, ele foi encaminhado para a unidade prisional, onde agora ficará à disposição da Justiça. Obrigado.